Beleza? O próximo emblema que a gente vai tá pegando vai ser este emblema aqui, tá certo? É bem fácil, porém vai ser um pouco demorado, certo? Vai ser realmente bem demorado, mas é bem fácil Esse aqui é o mapa que você vai precisar entrar, BA Indy 2, certo? Chegando aqui você pode escolher entre adulto e kid, recomendo o kid, né, que é o mais fácil Bota aqui a opção da direita ou da esquerda Vai ter esse caminhão aqui, ó, você vai ter que entrar nesse caminhão Deixa eu ver se eu consigo ter a sorte, ó, entrei Vai ter esse caminhão que você vai ter que entrar A gente vai ter que, galera, fazer 3 waves, basicamente isso Que vai ser 3 rodadas, né? Esse aqui, galera, o objetivo é matar assassino A gente matando os assassinos em 3 ondas que eles vão tá chegando e também matando o boss Basicamente a gente ganha um emblema Eu vou explicar o básico aqui sobre esse jogo, beleza? A cozinha vai tá fechada, então você vai precisar de um adulto, beleza? Pra você abrir aqui Então o adulto vai tá segurando, você vai passar por baixo da porta Vai apertar nesse botão, pronto, vai desbloquear aqui a cozinha Aqui é a loja, galera, a loja vai tá abrindo só depois, beleza? Você pega esse negócio aqui, ó, quebra isso daqui Você vai ter que subir aqui em cima O nosso objetivo é o seguinte, a gente vai ter que malhar Então você vem aqui e você malha Vai ter essa força aqui e você vai ter que chegar em pelo menos em 3 de força dessa No início você pega pelo menos 2 forças Pra matar a primeira onda de bandido, né? Mas pelo menos é bom você ter 3 de força aqui Então esse aí é o primeiro que você pode tá fazendo Tem aqui a sua velocidade Então você vem aqui, você fica andando aqui Pega pelo menos 2 de 2 pontos, né? De velocidade aqui Então eu tô explicando apenas o básico aqui pra vocês A loja aqui é o local onde você simplesmente vai tá comprando aí os seus equipamentos Então você pode tá comprando novos equipamentos melhores E também você pode tá comprando água, energia, comida, essas coisas Tem esse bicho, esse bicho não, né? Tem esse NPC aqui que você pode falar com ele Você pode pegar missões Vem aqui, ó, derrotar 3 bandidos Então você pode pegar missões Aí você vem aqui pra cima Aí você mata esses bandidos Matando esses bandidos e fazendo essas missões Você ganha dinheiro, beleza? Então eu tô explicando o básico aqui por quê Porque pra você comprar a sua loja, suas comidas, essas coisas Você precisa de dinheiro, beleza? Então dinheiro é bem importante aqui no jogo Você também vai ficando aqui, ó, com poucas energias Então você realmente precisa comer pra poder aumentar a sua energia E sem energia você não consegue fazer nada Basicamente é isso que você vai ter que fazer, tá certo? Pronto, completei aqui, ó, consegui dinheiro Como vocês podem ver A primeira onda vai tá vindo Você vai ter que fazer 3, tá aqui mostrando Então é aqui que você consegue ver quantas ondas tem Então basicamente é isso A primeira onda você vai e você mata os bandidos Depois vai vir a segunda onda Você vai e você mata os bandidos Depois é a terceira onda Você vai e você mata os bandidos E vai ter o chefão Você matando o chefão Simplesmente você ganha aí O objetivo que é o emblema Bem fácil mesmo a missão Tá um pouco demorado Espero que você consiga Tamo junto E é nóis